O Uno tentava atravessar a principal avenida da cidade quando foi atingido pelo Fusca. O impacto fez com que o automóvel capotasse, e o outro veículo foi parar em cima da calçada no cruzamento com a rua Marco Aurélio. Fabiane Grazielli Salvi, de 21 anos, que dirigia o Uno, e Luiz Moreschi, de 86, que estava ao volante do Fusca, acabaram feridos. O mesmo aconteceu com Tereza Josefina Salvi, de 73 anos, que é avó de Fabiane e também estava no carro. Os três foram atendidos pelo SAMU e a Defesa Civil, e foram levados para os cuidados médicos no pronto atendimento municipal. Policiais militares também foram enviados ao local do acidente e providenciaram o registro da situação.